Oi, olá, olá, queridas seguidoras! Estou fazendo tour novamente aqui no Family. Assista os anúncios para me ajudar. Olha que calça linda essa cargo. R$ 60,00. Aqui é atacado cinco peças no mínimo, tá? Aí você pode variar. Como o rapaz está ocupado, vou falar só o preço de duas peças. Essa daqui, que está R$ 60,00. E esse vestido aqui está R$ 70,00. Não é vestido, não. É um macacão. Olha, um macacão transpassado. Ó, um macacão. Aí os preços vão variando, tá? Mas eu já falei o preço de dois. Aquele conjunto ali de linho com botões dourados está R$ 90,00. Já falei o preço de dois. Já dá para vocês terem uma noção. E qualquer coisa entra em contato no cartãozinho, né? O número do cartãozinho que eu vou mostrar no final do vídeo. Olha essa pantalona que linda. Aqui só roupas lindas. Maravilhosa. A blusa também. Olha que linda, gente. Tudo lindo. Tô no family. A numeração, gente, é a numeração pequena, tá? Basta até R$ 42,00, no máximo. Deixa eu ver se ele colocou uma blusa aqui. Olha a blusa preta. Com a manga plissada. E tem uma faixa aí, se é R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00. É a faixa de preço. Olha o conjuntinho aqui. Olha esse vestidinho com as teques. Que fofura. Tudo lindo, né? Olha os modelinhos por trás. Macaquinho de manga comprida. É a MPG. Aqui tá o Instagram da loja. E o telefone e endereço. Tem vários endereços aqui no family. Eu estou na loja que fica no mesmo piso. Onde tem a recepção do family, tá? Que é essa loja grande. Aí lá embaixo eles têm bancas também. Beijos. Até o próximo. E a gente não vê no Tá. E aí